e boa tarde fiel boa tarde tudo bem chegamos bora falar de Corinthians mas antes de trazer as novidades as informações que nós recebemos a partir da manhã eu peço humildemente para que você se inscreva no canal vai lá no sininho de notificações clique em todos depois deixe seu like deixe seu comentário qual a sua opinião a sua opinião extremamente importante deixe aqui nos comentários e vai conhecer nosso site também que é o marcão da fiel.com.br enquanto você faz a inscrição no vídeo vou deixar rodando aqui um pouco a nossa vinheta e voltamos com as informações que recebemos hoje que dia em será que é hoje voltamos daqui a pouco é isso aí e o corinthians não é brincadeira não conhecia papo só sério papo reto vamos lá bom seguinte gente é como trouxemos os últimos dois dias para vocês aí estamos tentando atualizar tudo que tá acontecendo e a situação do nosso novo treinador parece que ela deu uma distanciada deu uma gelada eu tô aguardando umas informações agora duas perguntas que eu fiz para poder trazer com com exatidão alguns pontos que ficaram pendentes bom como todos sabem nós trouxemos um sábado para o domingo na madrugada na sábado para o domingo ninguém tinha trazido ainda o nome do vitor pereira que poderia se tornar o próximo treinador do corinthians o que todos sabem o corinthians trabalha em cima do nome estrangeiro até então não tinha se falado nome nenhum circulavam assim vários nomes mas em um com certa exatidão e aí pintou o vitor pereira bom a coisa tava até domingo à tarde a coisa tava indo muito bem como todos sabem inclusive o alexandre pretzel até falou isso na rádio badeirantes eu agradeço muito o pretzel por isso e o pretzel também checou né as informações teve as dele né assim como o sereto também buscou as informações checou e teve as informações dele obrigado também o sereto por lembrado do nosso canal aqui e e o seguinte né coisa tava bem ou normalmente o vitor pereira ele trabalha com cinco seis pessoas na comissão técnica dele é são dois são das pessoas para para ver o faz tipo o trabalho se fute dois auxiliares um preparador físico e um preparador de goleiros até aí gente é comissão técnica do cara até aí normal só que essa história de comissão técnica se expandiu até o departamento médico aí a coisa pegou né deu uma travada é o corinthians ainda mesmo foi só só foi só comissão técnica dele corinthians não queria abrir mão da comissão técnica é fixa que o corinthians tem tá ok nesse quesito a coisa deu uma travada também então segundo a uol informou ontem isso o site do uol soltou uma informação era as 18 e 56 isso 19 horas que hoje é o dia dê para o vitor pereira dar um posicionamento ao corinthians né e tanto é que o o jornalista jornalista português no domingo tá havia colocado isso aqui ó luiz luiz pinto coelho vitor pereira vai ser próximo vai ser o próximo treinador do corinthians acordo praticamente fechado na tarde de hoje isso no domingo ok isso no domingo e tanto que até a imprensa portuguesa já dava como certo negócio deu sem deu sem deu sem rolada e hoje parece que é o dia de segunda uol né e alguns outros veículos de informação ficou para hoje a resposta do treinador português vitor pereira de 53 anos já passou por vários países campeão em vários locais é um treinador mentalidade jovem com uma filosofia de trabalho que busca o gol gosta de ficar com a bola no pé enfim é como eu já disse no outro vídeo é um cara que chega com a ideia de fez um quero dois fiz dois quero três tá querendo 3 a 0 não tiro o pé eu quero o quarto se fizer quatro eu quero cinco o treinador sempre busca mais e mais e mais eu acho que seria é isso que o corinthians precisa a gana de vitória é porém deu-se a travada coisa né é com muito gravei não não gravei não não gosto disso só quando eu já tenho plena certeza de ambos os lados coisa que eu não tive do lado do corinthians e agora tem essa questão da comissão técnica a ser resolvida a uol coloca que o português dá a resposta hoje se continua a negociação ou não com corinthians mas eles já sabem quanto o corinthians pode pagar enfim né então é uma coisa assim quando você chega em questões de falar eu já sei quanto eles podem pagar porque a conversa já foi longe é uma questão de raciocínio apenas né agora vamos aguardar hoje é o dia de segundo ao longo né é assim que me derem a resposta das perguntas que eu fiz eu trago para vocês tá eu questionei n situações eu estou aguardando a resposta que ainda não chegou inclusive a resposta que eu tive é essa aqui ó Marcão fica no aguardo do contato aí eu te trago as informações tá ok as suas perguntas são importantes eu perguntei gente eu fui 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 na ferida porque esse número de de pessoas que foram citadas é que tá pegando realmente é pintou uma proposta aí na na Europa se trata o Atalanta né interessado no Víder Pereira é essa proposta existe o que que tá acontecendo né até pra gente não ficar criando expectativa a torcida fica aqui no maior expectativa e de repente né fica complicado lembrando que no domingo na live pós-jogo vai pós-jogo nosso amigo o Rafael lá de Boston que toca o canal Fiel Boston USA ele conversou né com o empresário de um jogador que atualmente está no elenco do Corinthians tá e esse empresário confirmou que foi conversado com os líderes do grupo né os alguns alguns jogadores que já até conheciam o trabalho de Vitor Pereira é como Paulinho é o William conhece porque às vezes já enfrentou né em algum momento em alguma partida é o Guedes na China né o próprio Renato Augusto o próprio Paulinho na linda da Europa da China também deve ter enfrentado ele e os jogadores gostaram da ideia né não que foi pedir permissão para os jogadores mas foi tirar informações né é uma coisa meio que normal e esses jogadores deram uma queixa legal para caramba e já já os jogadores sabem que vai ser um treinador estrangeiro tá só que aí tem aquela coisa né do comodismo do futebol brasileiro porque do outro lado do Corinthians aí foi o capitão que recebeu a mensagem uma pessoa falou o seguinte para o nós vamos aguardar nós vamos aguardar estamos trabalhando forte para trazer o novo treinador mas esperamos uma vitória do Lázaro para que possamos trabalhar com um pouco mais de folga assim não precisa resolver tudo rápido ganha mas pelo menos mais uma semana esse é o famoso comodismo do futebol brasileiro o resultatismo né é ganhei hoje dá uns dias se ganhar quinta tá tá indo meu daqui a pouco até a hora que não der só que o Silvinho só com o Silvinho já perdemos 30 dias desse ano já perdemos janeiro basicamente seria o o período do time está se preparando e usando o paulista para né os ajustes finais o Silvinho já foi embora faz uma semana se ficar pedalando isso aí já são 15 20 dias em treinador com mais 30 dias você vai perder dois meses do ano lembrando que esse ano é um ano extremamente curto quase Copa do Mundo as competições terão que terminar no final de outubro e não no comecinho de dezembro como se terminou brasileiro por exemplo então são quase dois meses a menos no calendário e aqui você vai perder quase dois meses no começo do ano quer dizer de dez meses o treinador chega apertado pressionado em ajustar o time estruturar a equipe treinar esse time tá ok a um pau de uma libertadores de um campeonato brasileiro de uma Copa do Brasil quem abriu vai afunilar o calendário todos os times que estão em duas três competições vão jogar terça vão jogar quinta vão jogar sábado vão jogar domingo Silvinho joga na segunda joga na quarta joga na sexta e joga no domingo de novo o cara vai ter tempo para arrumar esse time não vai gente aí compromete toda temporada uma coisa chamada assim de planejamento no futebol corintiano mais uma vez que aprovado que não existe que quem lá está nada sabe de futebol infelizmente tá ok então fica aí a nossa expectativa é das informações das respostas que chegaram tá ok e assim que eu tiver as respostas perguntas que eu fiz eu trago a vocês combinado então é isso aí galera um forte abraço a todos se inscreva no canal deixa seu comentário vale a pena lutar tanto por um treinador estrangeiro é isso mesmo tem que focar e buscar um cara de fora e acabou não 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 olha se não ser a resposta hoje vamos vamos procurar o treinador é isso ah dá uma chance para o Lázaro lembra o Lázaro não é treinador desculpa eu tô seca e olha eu vou ser sincero para vocês hein se for não ficar nesse papo eu vou dar uma chance para o Lázaro eu falei só não treinar live falo de novo eu ia de Arthur eu ia de Arthur eu buscar o Arthur treinador do time feminino sinceramente se é para tentar algo pelos 80 um cara que já é treinador e já me deu alegria só uma sugestão basta ver a hegemonia do futebol feminino mas eu acho que não é o momento de trazê-lo ainda eu conhecendo um óleo muito quente e é muito arriscado colocar nesse óleo nesse momento precisamos de um treinador de lastro isso sim de muito lastro um cara que chega em um currículo chega um cara pesado e chega já pôr na ordem na casa né mas se é para inventar alguma coisa amigo pelo menos eu tenho que eu já fui campeão de algo eu espero que o corinthians acorde e haja rapidamente é isso aí fiel chegando nos novidades pode passar daqui cinco minutos chegar ou vem aqui correndo e conto para vocês tamo junto se inscreva no canal e vai corinthians valeu obrigado